E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é com muito orgulho que eu trago o começo da campanha de Gears of War 4. Sim, esse jogo é excepcional, esse jogo é excelente, esse jogo é maravilhoso. Eu sou apaixonado pela franquia, muitos de vocês, acho que ninguém sabe, mas eu cheguei a jogar competitivamente o Gears of War 1, o 2, o 3 eu saí, não era muito o que eu queria pra mim, principalmente naquela época, né, quando eu era youtuber e tal. Então, eu não tinha muito horário pra treino, eu queria jogar, lançou Fallout, não lembro que Fallout foi uma parada que me tirou do competitivo do Gears. Além do que na época, enfim, aconteceu uma parada de zema, não comento, não consta muito falar agora. Mas, esse, eu zerei todos os Gears of War, eu sou apaixonado pela campanha, adorava o Marcos Fenix. Marcos Fenix, era muito foda. E esse Gears of War 9 tá muito lindo, eu recebi aqui, esqueci da Microsoft, muito obrigado, Microsoft, por este carinho, por este mimo. E eu vou trazer muito player, eu vou trazer muita coisa, mas hoje vamos começar. jogando, obviamente, a campanha do Gears of War. Demorou, mano? Deixa eu ver que nível eu vou jogar. Dá pra jogar no difícil. Não, não, porra, eu não vou, não vou jogar no Insano, nem foda, eu vou passar mais raiva jogando no Insano do que qualquer coisa. Difícil, acho que já tá suficiente pra mim. É um jogo de cover, né, Gears, mas é um jogo muito mais de história também, gráficos e matar locos de sal, oh my god, como eu estou com vontade de jogar esse jogo. Vamos ver o que tá acontecendo aí, amigos. Meu mouse tá bugado, sai mouse. Bora. E estamos de volta. Finalmente hoje, em Nova Efira, a primeira ministra Jim comemorou o 25º aniversário do final da Guerra Locusti. Hoje, somos honrados pela presença de duas gerações de homens e mulheres que enfrentaram todos os perigos, que lutaram nas batalhas que nos tornaram o que somos hoje, incluindo o conflito mais crucial das guerras do Pêndulo, os campos de afo. Esse era o meu general, né? Santiago! Vou poupar você do discurso inspirador, soldado. Sabe o que fazer? Sim, senhor. Certo, vamos lá. Os carmines estão chamando carmines. Vai ser maneiro, vambora. Nossa, eu gosto muito desse jogo. Ah, eu sou um carmine. Vamos, Gears! Só teremos uma chance de pegar esses diagramas. E assim que desativarmos as torres de comunicação, a base inteira ficará isolada. Vamos lá. Caralho, faz muito tempo que eu não quero ver o discurso no controle, mano. Opa, peraí. Estou com bomba? Ah, não. Tá, lembrei disso que vamos recarregar. Vai! É isso aí, soldado! Pressionem! A torre está ali! Ah, mano, eu não consigo nem mais acertar o timing da recarregada, velho. Que merda, né? Vamos, o Major está esperando! Eles estão enterrados, espalhem-se, vamos flanqueá-los! Ai, ai, ai! Fudeu, 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 fudeu! Fora aqui, ó! Vou comer todos, olha! Fudeu, mano! Fudeu, mano! Nossa, a cabeça dele não é! Vamos! A torre está logo adiante! Caraca, mano, é o mesmo feeling de antigamente. Por enquanto, está muito legal isso aqui. Eu tenho muitas ações do Gif. Eita porra, também uma no braço aqui, hein? E tem a toque, continuamos retirosos. Ok, instale um explosivo naquela torre. Vou vir por aqui. Ah tá, preciso explodir a torre aqui. Fudeu, pronto! Limpador, nosso fósforo está aceso. Entendi. Vamos acender nossa fogueira em 3, 2, 1... Agora a base está cega, surda e muda. Além disso, também vou enfiar nossos codilobes no curso, Santiago. Vejo você no laboratório. Ah, sim, senhor. O laboratório fica depois do portão de segurança. Vamos! Vamos. Agora que eu percebi que está duplado. Nem os de metralhadora! Vamos nos dividir! Vocês dois, fiquem com a esquerda! Mas eu estou com muito medo da dublagem do Phoenix. Porra, eu gosto muito da dublagem do Marcus. Era muito pesada, a gringa. Vamos ver se a brasileira está boa. Vamos, avistados! Proteja-se! Fudeu, 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 fudeu! Ficada! E aí, um ajoro está contando com a gente! Sobe lá! Vai, Fila! Avancei, avancei, avancei. Como é que é mesmo o comando de... Ataquei as ganadas. Beleza. E primeiro! Peguei, é para cima. Lembrei. Vamos, joga uma granada dentro! Granada de fragmentação lançada! Agora entra por aquela porta e não repara na bagunça. E não repara na bagunça. Que lindo, velho. Nossa, como eu gosto de Gears. Como eu gosto de Gears. Eu sou apaixonado por essa franquia. Série aqui no canal nunca vira muito bem, mas nossa, como eu queria que essa série virasse, mano. Olha, eu estou com a Gnacher. Eu estou com a Gnacher! Maluco, isso aqui era só assim, ó. Vocês dois estão com o código de segurança. Acione aquele portão. Vamos. Abra o portão, pató. Vamos, cara. É da hora de colar a granadinha nos caras também, né? Só que, ó. Com isso, a operação foi oficialmente retomada. Vamos! Vambora. Evadimos a base dos caras aí. É bom isso aqui para lembrar como é que joga também, né? Fazer muito tempo que não jogaram. Sabem o que temos que fazer. Eliminamos os guardas, entramos no laboratório, pegamos os planos e caímos fora. E o que esse martelo da Aurora faz? Eles estão com medo. Ele vence a guerra. E se fizermos nossa parte, todos os sistemas serão destruídos e os cientistas índios receberão uma oferta irrecursável. O que é a messa? Eu não sei. Certo, entramos! Vamos! Ai, que bom! É um minuto um pouco melhor. O laboratório está ali! Acabe com eles! Olha pra onda, cheira! Se eu não ficar no laboratório, eu estou no futuro. Espera aí. Acabe com eles! Esse aí, acho que já era. Arma é maneira. Vamos por aqui, passei pela lateral, abrimos. Nossa, essa cabeça... Ah, esqueci de me recarregar. Espera, vamos lá. Tanto que eu vou entrar aqui que eu lembro... Eu tenho que lembrar do bagulho de recarregar, mas eu não perdi alguma recarga, velho. Aqui, ó. Ah, garoto! Que barulho ilusivo! Recarregar na hora certa faz o seu tiro ficar mais forte por alguns momentos. Mas é só por um tempo, só. Vamos lá, Gears. Operação, caralho. Que coisa linda, mano. Que show, por santo. Calma. A missão já era. Espera aí. Bom saber que você não está morto, soldado. Digo mesmo, Major. Vamos matar aqueles índices para que a gente siga com a porra da operação. Sim, senhor. É isso que eu queria. Eu queria esse espaço aqui mesmo, ó. Engels! Estão vindo do laboratório! Lançando granada de fragmentação! Vai explodir! Beleza! Põe a mão no local! Ele está arregado! Peguei ele! Eu era muito bom disso, mano. Muito bom mesmo. Querido! Tá, eu estou jogando no difícil. Não dá para abusar muito, não. Mas isso aqui era como eu jogava o multiplayer, sabe? Era muito mais rápido, mergulhando. No single, o ar real desse jogo... Certo, entramos! Vamos! Tá, a cara foi trocar de arma também. Não precisa trocar de arma. O laboratório está ali. Acabe com eles! No single, ele é um jogo de cover, tá ligado? Tipo, não tem muito essa de... Eu estou vendo que eu estou trocando de arma depois. É isso que eu quero. Acabe com eles! Agora eu peguei a munição. Esqueci isso aqui. Isso era importante para lembrar. Isso era só assim, olha. Era... Opa, op, op. Aí eu ficava desde que era assim. Aí quando punha, já estava na mira. Olha assim, olha. Ui, eu errei, mano. Perdi muita noção. O meio da tela ficava marcada, velho. Era só assim, olha. Esqueci de recarregar de novo. Deixa eu passar por aqui. Derrubou aquele cara! Certo, entramos. Precisamos nos reencontrar com o Major. Vamos! Bora. Eu preciso pegar mais munição por aqui. Pera aí. Caixa de munição, recarrega todas as armas. Bom saber que você não está morto, soldado. Digo o mesmo, Major. Vamos matar aqueles Indes para que a gente siga com a porra da operação. Sim, senhor! Indes! Estão vindo do laboratório! Caralho! Caralho! Lançando granada de fragmentação! Granada de fragmentação lançada! Eu me matei, sério. Eu me matei, mano. Caralho, eu estou tentando usar muita coisa que eu tinha aprendido no multiplayer aqui no single player. Isso dificulta um pouco a nossa vida, né, queridos? Mas vamos lá, vamos concentrar que agora a coisa vai me dar. Certo, entramos, vamos! Agora não vou mais morrer, te prometo. O laboratório está ali, acabe com eles! Acabe com eles! Mande-os embora! Quem é o próximo? Certo, entramos! Precisamos nos reencontrar com o Majork, vamos! Beleza, vamos pegar a munição aqui, agora vamos tomar cuidado, pelo amor de Deus. Precisava muito disso. Não é tão difícil, é eu que estou sendo idiota, mano. Fica safe, vai. Nossa, eu não vou pegar o Majork. Vamos matar aqueles Endes para que a gente siga com a forma da operação. Sim, senhor! 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 Nossa, o Loco também! Ah, eu me rei do exceito! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Continua assim! Nossa, é muito difícil virar aqui. Era pra acontecer. Pô, garoto. Parece bem morto pra mim. Ah, é só dar o soco que eu paro de recarregar, verdade. Lembrei. Se eu perder o timing e perceber, é só dar um soco no ar que eu paro de recarregar. Fica no chão. Pega ele. O laboratório tá limpo, baixão. Agora foi, agora foi. Tô lembrando, tô lembrando os planos, caralho. O Gears of War é um dos jogos que mudou minha vida, velho. Eu lembro, na época do Xbox 150, o primeiro jogo que eu coloquei pra rodar. Mano, eu quase chorei. É uma coisa muito maravilhosa. Os personagens de característica do jogo, né? Eles não desenham as massas. Finges da esquerda. Eles estão vindo pela direita. Podeia posições. Ai, pela parte de estar isso aqui, eu posso resfriar ela. A gente vai pegar o que? Podemos ir! Línguas na esquerda! Rassadinhos do laboratório! Guias, estamos com os 10 gramas no martelo. Vamos para a superfície! Não tento passar! Próximo! Médico! Me fude, me fude, me fude, me fude! Levanta! Esse aí já era! Pegue! Pegue você! Ah, errei! Pegue você! Pegue você! Pegue você! Pegue você! Era para comer! Vamos nessa! Fudeu sem munição! Ih, sem munição! Deixa eu ver como é que consigo resolver isso! Granada de fragmentação! Podemos ir! Esse aí já foi pra ela! Caralho! Caralho! Bem na hora! Nossa! Imagina fazer uma dessas no multiplayer! Era por isso que eu era apaixonado por esse jogo! Eu ia fazer muito, viu? O trole! O pacote está seguro! Limpador! Prossiga até a praia para a extração do Marley! Ouvi tudo isso! Morteiros! Trole, morteiros em nossa direção! Então eu sugiro que corram, Major! Para a praia! Vai! 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 Vou morrer! Eu vou... Nao pare! Vou morrer fris! Os UCEDροs não estão em frente! Continue andando! Merda! Não consigo enxergar! Quando as corajosas forças da CGO capturaram os planos da URI para o Martelo da Aurora, garantimos nossa sobrevivência no pior conflito que o mundo já tinha visto. Mas depois de apenas dois anos, o terror retorna. Um novo inimigo. Uma nova guerra. Ah, sério? Controle, atenção! Desvia a rota do comboio do Coronel! Desculpe, cabo, estamos quase chegando! Negativo, negativo, controle! A Casa dos Soberanos é a Zona Vermelha! Cabo Kim, a cidade inteira é Zona Vermelha! Entendido, controle. Vamos, guias. O comboio do Coronel Hoffman vai precisar de proteção. Cabo, vamos chegar atirando! Quase lá, controle! Esses bichos estão enxados, velho. Ah, merda! Aquele é o comboio! Olha, humanos, pessoas fugindo, sobrevivendo a guerra. Cuidado! 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 Mais desses malditos! Como diabos está acontecendo? Cuidado! Uau! Vamos! Cuida disso! Cuidado! Em frente! Ajude o coronel! Que porra é essa? Abra! 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 Não consigo perigo! Armas não funcionam naquela coisa! Precisamos de algo maior! Cabo, o martelo da Aurora está naquela forma! Ok! Soldado, busque o martelo! Vamo lá, vamo lá, vamo lá então, peraí! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Passeeeeeeeeeee! Ops! Cadê o martelo? Cabelo desalinhado! Queime esse perigoso filho da puta! Eu adoro essa parada aqui, só pra gente pegar o cedido, ó! Eu não cheguei! Preste o soldado a Ciexapace! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Beleza! Tá recuando! Bom trabalho, soldado! Mais desses monstros de merda! Acabe com eles! Nossa senhora, hein? Merda, eles são resistentes! Não são nada, gente, eles vão ficar perto de eles. Ah, merda! Ele voltou! Não tem problema, eles são problemas, né? Então, queima ele de novo! Nossa, nem isso, mano! Alguém sabe o que são aquelas coisas? Qual é seu nome, capo? Kim, senhor. A tenente Swald e eu precisamos de uma escolta. Meus parabéns, é você. Ah, coronel, precisamos entrar. Agora. Já tem o código da porta, coronel. É bom que tenha mesmo, rapaz. Protejam essa escadaria com o martelo. Volto assim que puder. Ah, cara, isso é ruim! Certo, ouviram o cabo. Não deixem eles entrarem. Estão vindo em nossa direção. Use o martelo! Ah, merda! Cuidado! Faltam, zumbi, recuem! Vamos precisar de reforços, porra! Não vai rolar! Continue lutando! Caralho, fudeu, velho. Próximo! Isso! Que loucura! Não deixem que você se aproxime da porta! Fudeu, cara. Vai explodir! Tá, vai ser mais tarde do mental, juro. Beleza. Ah, merda! O que é aquela coita? Não interessa saber. Fica a ele! Puta merda! Você conseguiu! Mais um, tu! Pegue-se! Toma essa! E aí, vem eles! Tô muito bem na palma, porra. Deve ser bem. Gears, sinto muito, mas... O martelo da Aurora foi desativado. Ao anoitecer, centenas de milhares estavam mortos. O dia da emergência mereceu esse nome. Como muitos de vocês, eu era só uma criança na época. Foram tempos sombrios e terríveis. E não havia nada que garantisse a nossa vitória. 17 anos depois do dia aí, caralho. Cadê os grandão? Cadê os grandão? Cadê os grandão também? O que porra? Nossa, olha o nível que a guerra chegou, Batman. Eu sei que são médicos, mas precisamos de todos da muralha. Agora! Ajude aquele soldado a se recuperar. Vambora gente, vambora gente, vamos, sobe aqui a escadinha, caralho, mano, tá muito da hora, velho Primeiro tá posicionando a gente no universo, né, que é muito importante Todos os personagens que vocês estão vendo que estão sem as capacidades e eles já apareceram em outros jogos O Ki, Pans Nossa, isso é muito clássico, mano, isso é muito clássico Vamos limpar a muralha Próximo Vamos limpar o pátio, não deixe que ninguém mais suba Tá, tem uma sniper que tá aqui ou não? Ouve sua munição, atire pra matar Aqui, 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 ó, isso aqui é um ciclo Beleza Ah, merda, eles estão por toda parte Vamos lá, não deixe eles subirem Corre, eles não param, desistir Morre Também é um tiro no combo na cara É, então, tem esses bunshan, esses caras que tem essas bazooketas louca E os malucos vêm em combo, só mirado na sua cara Que são te comendo do vivo Deixa eu dropar a arma aqui O idiota tá pegando cover não tá explosivo Ah, burro Ah, burro Ah, burro Caralho, eu quase morri, velho De onde veio isso, mano? Caralho, que raiva Muito tenso, muito tenso O lado esquerdo está aberto Vá lá e lhe joga Morri, preciso de ajuda aqui Vá pro outro lado e ajude o Vitor Vamos, guias, derrubem ele Morri, me fudir Lembrando que a minha Fudeu, né, duas caras Saiam da nossa muralha, seus putos escamosos Tem um dano por aqui fazendo muito barulho Pra limpar esse caminho aqui Eu vou precisar pegar essa arma aqui, ó Beleza Tudo pronto Ganada de fragmentação Parece morto pra mim Caralho, mano, tá muito difícil Cuidado médico Tá tudo bem com você Mas vamos concentrar, calma Boa, 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 boa Ok, alguém sobe naquela torreta e manda a chuva lá pra baixo Bora, é nóis É nóis que tá boladão Não sei o que faria, eu vim sentindo a gente Aperta, preciso, provar! Tão vendo? Guias consentem o disparo Vem aqui, seu horroroso filho da puta Vem aqui, seu horroroso filho da puta Posso começar? Mas superando qualquer expectativa, um corajoso grupo de soldados liderado por Marcos Fenix finalmente conseguiu acabar com a ameaça dos lobos Ele conseguiu Gostaria muito que o Sargento Fenix estivesse hoje aqui conosco Parem e pensem nos homens e mulheres cujos sacrifícios garantiram a nossa sobrevivência Graças a eles, fomos tirados do caminho da extinção Construímos uma nova prosperidade O mundo que a nova CGO assegurou não conhece guerra, nem sofrimento É um mundo de segurança De família Um mundo finalmente Entra 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 Você bem? Me dá só um segundo Por uma borboleta? É? Olha Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver Verdade Mas se sobreviver E a maioria morre Ele acha um jeito de mudar A pequena larva se torna uma crisálida E lá dentro ela se destrói e se reconstrói Mudando sua cor, sua forma Ela ganha asas, garras Rasga seu casulo pra sair e então Se transforma em algo novo e lindo Nossa, aparente demais de uma vez Não devia ter vindo Nem gasta saliva, JD Essa aí, haha É filha da mãe dela Ela é mesmo Sim, eu sou Costumávamos proteger acampamentos da CGO Agora vamos invadir um Não acha irônimo? Tecnicamente não Haha Invadir era só para forasteiros Mas aí vocês dois apareceram Agora Tédio Melhor entediado que morto, meu velho Tem diferença? O que é isso? Ah, sem alarmes Muito obrigada É, não vamos ficar entediados Mortos por outro lado Esse não é o alarme de segurança Merda, tempestade de vento Vamos pra dentro do acampamento Acabar na carroça Todos vocês Não Nossa, tô até arrepiado Dóia Como eu gosto da frente A namorar velho Nossa, bagulho doce Dóia A barreira tá fechando Vamos, vamos, vamos Oscar, rápido Temos que chegar naquela barreira Vamos, vamos Vamos Temos que chegar no acampamento Não vou deixar ele ferioso Seja mais rápido que a barreira é ólica Vai, 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 vai Mentira, não vamos, não Já fez coisa, ó O que mais? Deixa o seu like que eu sei que o multiplayer eu vou trazer a campanha, eu não sei eu desanimo um pouco de trazer campanha, de trazer série no canal recentemente, só você dar uma olhada nos números a parada que desanima, mas enfim deixe seu joinha, isso aqui foi só um pouquinho pra trazer da minha paixão do Gears e eu acho que esse multiplayer sim eu vou trazer pra caralho, inclusive eu vou parar de jogar agora, se o feedback nesse vídeo for muito legal talvez até role um episódio 2, mas meu foco oficialmente não é trazer a campanha é focar no multiplayer, beleza? muito obrigado pelo apoio de vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que gostem desse Gears of War é uma das séries da minha vida, eu gosto demais desse jogo e jogar que tá sendo muito da hora, na moral eu poderia jogar até o final, porque é muito gostoso mesmo enfim, mas ó, beijo pra vocês até a próxima, valeu pelo apoio, bootcamp nos Estados Unidos continua e saindo muito vídeo aqui no canal, é nóis, mano, até a próxima valeu